A Polícia Civil, em Januária, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Patrimônio, cumpriu o mandado de prisão de um homem suspeito de inúmeros delitos na cidade, incluindo tráfico de drogas, roubo qualificado, furto e, por último, corrupção de menores para a prática de crimes variados ao seu comando. O delegado William Fernandes, responsável por este trabalho, nos enviou um vídeo falando dessa situação. A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra o Patrimônio, desde Januária, cumpriu o mandado de busca e apreensão e prisão preventiva, expedidos em desfavor de um indivíduo de elevada periculosidade aqui no município. Esse autor é investigado por crimes como sequestro, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e, especificamente, no que tange a essa investigação, crime de roubo. Há algumas semanas, aconteceu um crime de roubo a uma mercearia na parte alta da cidade. Apurou-se que três autores menores adolescentes executaram o crime a mando desse indivíduo que foi preso pela Polícia Civil. A investigação mostrou que ele treinou esses menores e forneceu a eles a arma de fogo para a execução do roubo, que tinha por objetivo liquidar uma dívida de drogas anteriormente existente. Com a supressão desse autor das ruas, a cidade de Januária fica mais tranquila, já que se trata, de fato, de um homem de alta periculosidade.